Cinza 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Telefone 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 Floresta A floresta A floresta A floresta Explicar 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 Científico 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 Reunião 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 Rota 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 Advogado 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 Rota Perceber 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 Cinza Cinza Tremor de terra Tremor de terra Telefone Telefone A floresta A floresta Explicar Explicar Científico Científico Reunião Reunião Rota Rota Advogado Advogado Perceber Perceber Descobrir 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 Incrível 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 alegre gordura fonte 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 voz 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 pargar 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 efeito 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 acidente antigo 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 descobrir 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 incrível incrível alegre alegre gordura 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 fonte fonte efeito 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 acidente acidente antigo 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 avião 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 Verdadeiramente. Norte. 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 Colega de classe. Colega de classe. Colega de classe. Colega de classe. Chateado. 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 Esforço. 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 Honestidade. 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 Sugerite. 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 Guerra. 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 Jato. 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 Avião. Avião. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Norte. Norte. Colega de classe. Colega de classe. Chateado. 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 Esforço. Esforço. Honestidade. Honestidade. Sugerite. 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 Guerra. Guerra. Jato. Jato. Mente. 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 Futebol. 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 Furtiu. Furtiu. Fate. Furtiu. Furtiu. Feio. 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 Feio Experimentares 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 Respirar 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 Cavalheiro 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 Instructor 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 Multidão 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 Cobertura 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 Mente Mente Futebol Futebol Fertil Fertil Feio Feio Experimentares 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 Respirar 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 Cavalheiro Cavalheiro Instructor 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 Multidão 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 Cobertura 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 Nacional 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 Máquina 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 Chorar, 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 endida, 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 rezo. Rezo, 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 saltar, 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 saltar. Molhado, molhado, molhado. Pavimentar, 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 pavimentar. Título, título, título. Conquistar, 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 conquistar. Nacional, nacional, máquina, máquina. Chorar, 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 a medida, a medida. Rezo, 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 saltar, saltar. Molhado, molhado. Molhado, molhado. Pavimentar, pavimentar. Título, título. Título, conquistar. Conquistar. Costa. 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 Amado. 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 diamante pinista 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 machucar 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 tambor 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 padaria 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 sensato 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 amigo por correspondência amigo por correspondência amigo por correspondência amigo por correspondência costa 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 amado amado importam 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 diamante diamante pinista pinista machucar 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 Sensato Amigo por correspondência Amigo por correspondência Separado 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 Golpe 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 Facto 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 Poder 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 Mordida 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 Desaparecer 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 Aeroporto 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 Cisne 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 Além de Além de Além de Além de Além de Roubar 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 Separado 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 Golpe 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 FACTO FACTO PODER PODER MORDIDA MORDIDA DESAPARECER DESAPARECER AEROPORTO AEROPORTO CISNE CISNE ALÉM DE ALÉM DE ROUBAR ROUBAR AGUARDE 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 VISÃO 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 REALIZAR REALIZAR OPINIÃO 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 Através da Através da Através da Através da Mistério 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 Alma 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 Fada 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 Espelho 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 Centavo 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 Aguarde Aguarde Visão Visão Realizar Realizar Opinião Opinião Através da Através da Mistério 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 Alma Alma Fada 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 Espelho 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 Centavo 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 Estragar 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 Sobre 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 Média 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 Destruir-se 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 Droga 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 Troca Evita 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 Envergonhavam 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 Guia 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 Estátua 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 Estragar 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 Rápido Rápido Sobre Sobre Média Média Destruir-se 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 Troca 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 Evita Evita Um Envergonhavam 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 Guia 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 Estátua 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 TORNAR-SE 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 DESEJU 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 PACÍFICO 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 CAPITÃO 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 ENTRE 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 PROBLEMA 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 TIPO 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 DECIDIR DECIDIR Gelo 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 Tornar-se Tornar-se Desejo Desejo Pacífico Pacífico Capitão 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 Entre Entre Problema Problema Tipo Tipo Decidir Decidir Menos 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 Gelo Gelo Chantar 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 Assar 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 Em direção a Em direção a Em direção a Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo, sinto-as, 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 período de férias, 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 local na rede internet, 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 Cérebro 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 Luanhaer 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 Honesto 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 Chantar Chantar Assar Assar Em direção a Em direção a Arma de fogo Arma de fogo Simples Simples Período de férias Período de férias Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Cérebro 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 Banheiro Banheiro Honesto 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 Clássico 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 Grama 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Apesar 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 Início 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 Já 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 Permitir 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 Retorna Ávido 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 Túmulo 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 Clássico Clássico Grama Grama Em vez de Em vez de Apesar Apesar Início Início Já Já Permitir Permitir Retorna Retorna Ávido Ávido Túmulo Túmulo Escova 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 Ciumes 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 Ciumeira 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 Geral Pintura 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 Vencimento Vencimento Suponha 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 Mostro 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 Cuidado 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 Trem 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 Escova Escova Ciúmes Ciúmes Cimeira Cimeira Geral Geral Pintura Pintura Vencimento 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 Suponha 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 Mostro Mostro Cuidado 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 Trem 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 Vidro 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 Do Madeira Do Madeira Ocidental 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 Cumprimentar 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 Discurso 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 Brilhante 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 Formato 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 Estação 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 Couro 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 Vidro 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 Dumit 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 Dumadeira Dumadeira Ocidental 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 Cumprimentar 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 Discurso Discurso Brilhante 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 Formato Formato Estação 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 Couro Couro Coro Coro Oriental 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Todo 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 Pot 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 Sistema 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 Café 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 Independência 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Desde há Desde a Proprietário 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 Cadeia 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 Oriental Oriental Com um ouro Com um ouro Todo Todo Pote Pote Sistema Sistema Café 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 Independência 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 Desde a Desde a Proprietário 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 Cadeia 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 Braço Especial 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 Conduzir Conduzir Ladra-o 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 Silêncio 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 Metade 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 Simente 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 Limora 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 Um regulho Um regulho Um regulho Um regulho Energia 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 Energia. Energia. Braço. Braço. Especial. Especial. Conduzir. Conduzir. Ladra-o. Ladra-o. Silêncio. Silêncio. Metade. Metade. Semelhante. Semelhante. Limora. Limora. Regulho. Regulho. Energia. 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 Espero. 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 Voar. 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 Voar Desolado 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 Lixo 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 Cego 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 Fim 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 Emprestar 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 Preders 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 Movimento 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 Carteira 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 Espero Espero Voar Desolado Desolado Lixo Lixo Cego Cego Fim Fim Emprestar Emprestar Preders 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 Movimento Movimento Carteira 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 Estudium 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 Estudiam Sul 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 Relatório 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 Experiência 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 Cultura 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 Quadrinho 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 Personalizadas 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 Sujo sujo direção 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 chocar 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 estudiam estudiam sul sul relatório relatório experiência experiência cultura cultura quadrinho quadrinho personalizadas 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 sujo sujo direção direção chocar 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 queimar 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 Concurso Sino 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 Acreditam 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 Pesado 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 Calendário 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 Assento 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 Rapidamente 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 Piloto Cruz 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 Queimar Queimar Concurso Concurso Sino Sino Acreditam Acreditam Pesado Pesado Calendário Calendário Acento Acento Rapidamente Rapidamente Piloto Piloto Cruz Cruz Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Senhor 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 Parece 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 em vez em vez em vez em vez curso 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 falhou 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 estrangeiro-me estrangeiro-me Estrangeiro Estrangeiro A futuro A futuro A futuro A futuro Sempre 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 Ovelha 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 Lugar algum Lugar algum Senhor Senhor Parece Parece Em vez Em vez Curso Curso Falhou Falhou Estrangeiro 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 A futuro A futuro A futuro Sempre 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 Ovelha 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 Lápis 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 Do Preencher Ovelha Preencher Deficiente 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 Pia 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 Diferença 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 Coração 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 Terra 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 Oceano 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 Cinzento 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 Lápis 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 Preencher Preencher Cavalo 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 Deficiente Deficiente Pia Pia Diferença Diferença Coração Coração Terra Terra Oceano Oceano Cinzento Cinzento Operação 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 Ventilador 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 Frango 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 Tor 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 Torre Estilo 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 Pipoca 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 Rapidez 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 Greve 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 Nervoso 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 Difícil 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 Operação Operação Ventilador Ventilador Frango Frango Torre Torre Estilo Estilo Pipoca Pipoca Rapidez Rapidez Greve Greve Nervoso Nervoso Difícil Difícil Bandeira 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 Inteligente 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 Exceto 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 Teatro 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 Barco 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 Exterior Exterior Enganação 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 Solitário 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 Presente 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 Bandeira Bandeira Inteligente Inteligente Exceto Exceto Teatro 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 Barco 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 Basso Basso Exterior Exterior Enganação Enganação Solitário Solitário Presente Lixo 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 Bonito 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 Crescimento 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 Ao longo, ao longo, ao longo, ao longo, pirâmide, pirâmide. Metruol. 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 De repente. De repente. De repente. De repente. Treinador. 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 Distância. 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 Compromisso 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 Lixo Lixo Bonito Crescimento Crescimento Ao longo Ao longo Pirâmide Pirâmide Metrô Metrô De repente De repente Treinador Treinador Distância Distância Compromisso Compromisso Juiz 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 Aconselhar 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 Portão 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 Porcento 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 Dentro 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 Comunicação 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 Pared 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 Frase 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 Golfe 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 Juiz Juiz Aconselhar 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 Subir 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 Portão Portão Porcento 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 Dentro 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 Comunicação Comunicação Pared 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 Frase 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 Cansado 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 Objeto Objeto Perdoar 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 Nuvem 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 Atraso 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 Continuar 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 Mentira 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 Sinto 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 Excelente 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 Prata 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 Cansado Cansado Objeto Objeto Perdoar Perdoar Nuvem 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 Atraso 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 Continuar 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 Você Com a Pós Sinto Ap이 Com a Prata Picante 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 Membro 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 Agradável 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 Certamente 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 Certamente, certamente, verifica, 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 perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito, abaixar, 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 ainda. No exterior, no exterior, no exterior. Organização. 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 Picante. Picante. Membro. Membro. Agradável. Agradável. Certamente. Certamente. Verifica. Verifica. Perfeito. Perfeito. Abaixar. Abaixar. Ainda. Ainda. No exterior. No exterior. Organização. Organização. Causa. 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 Batida. 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 O Fundição 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 Produzir 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 Conto Conto Constanho Castanho 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 Presione Presione Lento 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 Causa Causa Batida Batida Trimestre Trimestre O O Fundição Fundição Produzir Produzir Conto Conto Castanho 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 Pressione Pressione Lento Lento Taxa 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 Condutor 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 Biblioteca 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 Haja 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 Integar 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 Prefeit Prefeit Prefeito Prefeito Músico 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 Cartão Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Abaixo Abaixo Abaixo, abaixo, humano, 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 taxa, taxa, condutor, condutor, biblioteca, biblioteca, haja, haja, enterrar, enterrar, perfeito, perfeito, músico, músico, cartão-pestal, cartão-pestal, abaixo, abaixo, humano, 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 entrar em erupção, entrar em erupção, entrar em erupção, entrar em erupção, canguru, Canguru 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 Deus 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 Uivo 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 Dificilmente 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 Culpa 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 Empresor 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 Ganhar 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 Culpa 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 Impresor Feas ael Culpa 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 Deus Deus Uivo Uivo Dificilmente Dificilmente Culpa Culpa Imperador Imperador Ganhar Ganhar Dinheiro Dinheiro Kilometro Kilometro Valioso 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 Escritório 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 Caridade 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 Salve 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 Fantasma 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 Revista 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 Tribunal 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 Dieta Dieta Vieta 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Sorte 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 Valioso Valioso Escritório Escritório Caridade 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 Salve 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 Fantasma 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 Revista 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 Tribunal 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 Dieta 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 Assim sendo Assim sendo Sorte 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 Caro 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 Charlatão 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 Aza 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 Calma 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 Sentido 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 Partem 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 Sincer 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 Nem 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 Língua 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 Pastar 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 Caro 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 Charlatão Charlatão Asa 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 Calma 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 Sentido 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 Partem 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 Sincer Sincer Desen Sincere Sincer Nem Sincer Pastar Etual 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 Chauvin Chauvin Chuva Chuva Desastre 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 Faço 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 Amizade 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 Orar 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 Mundo 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 Recusar Recusar Tesouro 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 Temperatura 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 Atual Atual Chuva Chuva Desastre Desastre Faço Faço Amizade Amizade Orar Orar Mundo Mundo Recusar Recusar Tesouro 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 Temperatura Temperatura Bateria 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 Propósito 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 Chão 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 Impressionante 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 Paul 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 Serias 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 Imenso 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 Pena 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 Tok 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 Moeba 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 Bateria 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 Propósito Propósito Chão Chão Impressionante Impressionante Pol 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 Serias 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 Imenso Imenso Pena Émenpo Toque thought Toque 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 Mueba 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 Biscoito 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 Cortina 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 Leaven 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 Bulleats 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 Aumentar 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 Maravilha 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 Longe 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 Rocha 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 Poucos 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 Escolher 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 Biscoito Biscoito Cortina 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 Lida 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 Poluides 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 Aumentar 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 Maravilha 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 Longe Longe Rocha Rocha Poucos Poucos Escolher Escolher Ciaia 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 Apertar 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 Clima 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 Tempestade 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 Completo 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 Pato 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 Linha 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 Ciclo 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 Largo 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 Reciclado 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 Ciaria Ciaria Apertar 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 Clima Clima Tempestade 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 Completo 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 Pato Pato Linha 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 Ciclo Ciclo Largo Largo Reciclar Reciclar Ferramenta 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 Resultado 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 Adormecido 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 Cortátil 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 Vento 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 Empurrar Tráfego 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 Algum lugar Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Liberdade 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 Nível 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 Ferramenta Ferramenta Resultado Resultado Adormecido Adormecido Portátil Portátil Vento Vento Empurrar Empurrar Tráfego Tráfego Algum lugar Algum lugar Liberdade Liberdade Nível 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 Apreciar 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 Dirigir 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 Tijolo 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 Convite 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 Secu 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 Contagem 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 Enquanto 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 Construtores 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 Cintilação 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 Vol Val 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 Apreciar Apreciar Dirigir Dirigir Tijolo Tijolo Convite Convite Século Século Contagem Contagem Enquanto Enquanto Construtor Construtor Cintilação Cintilação Vol Vol Milhão 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 Sabedoria 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 Fresco 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 Ficção 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 Tradicional 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 Área 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 Paciente 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 Rêmo 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 Inundar 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 Milha 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 Milhão Milhão Sabedoria Sabedoria Fresco 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 Ficção 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 Área Área Paciente 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 Rêmo 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 Milha Milha Borda 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 Colhaita Avenida 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 Mar 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 Tecnologia 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 Tretar Truc Prisão Petinho 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 Custo 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 Borda Borda Colheita Colheita Avenida Avenida Mar Mar Tecnologia Tecnologia Tratar 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 Truque Truque Prisão 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 Petinho Petinho Custo 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 Custo